A Prefeitura de Araras, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, está com equipes distribuídas por toda a cidade, realizando a pintura de sinalização de solo nas ruas que foram recapeadas e em dispositivos recém-construídos. Também está sendo feita por toda a cidade, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a troca de lâmpadas em espaços públicos, além de reparos no Parque Ecológico, na margem do ribeirão que passa por dentro do recinto de eventos, que teve a margem danificada pelas fortes chuvas. E já concluído, a Secretaria também realizou melhorias na ponte da Estrada Rural do Pau Ferro, que dá acesso ao assentamento Saltinho.